Olá amigos, nossas saudações cordiais, é com muita alegria que nós estamos aqui para o Instituto Manuel Filomeno de Miranda e mais essa oportunidade com o objetivo de falarmos hoje sobre o tema muito especial intitulada A Influência dos Vícios no Perispírito e no Corpo Físico. Então vamos aqui fazer algumas modestas contribuições, um tema complexo que passa por várias áreas da fisiologia, da psicologia, do espiritismo e que a gente aqui com muita humildade vai tentar trazer algumas reflexões que sejam para a gente de alguma sorte úteis para os nossos enfrentamentos nesses dias que nós vivemos. Bom, hoje nós vivemos num tempo em que se fala muito sobre vícios, adicções e uma boa parcela dos indivíduos somos viciados em certos flagelos, poderíamos assim considerar, incluindo drogas lícitas como álcool, açúcar, entre outros e as ilícitas, com uma maior fatia, digamos assim, para essas ilícitas. Nós vimos os índices de viciações aumentarem assustadoramente no período da pandemia, isso é relatado inclusive pela polícia, que faz todo esse trabalho de interceptação do tráfico de drogas e esse consumo, sobretudo de drogas como maconha, cocaína, crack, dentre outros, tem aumentado muito. Sigmund Freud, pai da psicanálise, já dizia que é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. Fosse esse mecanismo, os próprios mecanismos de defesa do ego, que ele estudou, Ana Freud, sua filha, também estudou com mais detenção, a embriaguez, o uso da fantasia, esses pequenos delírios que a gente tem, essas pequenas ilusões, formações de pensamento vitalizadas, ou os vícios em geral. E nós, sendo espíritas, podemos entender outros aspectos do vício que o materialista, infelizmente, não tem condições de perceber, porque essa visão holística, mais integrada, nos possibilita entender melhor as adicções, entender as adicções como sintoma. É assim que a própria psicanálise entende. Então, na minha atuação profissional, a gente ouve bastante relatos como esse e quando a gente vai investigar, percebe que, em geral, há causas inconscientes que estão apenas tamponadas pelo vício. Não é que o vício não seja grave, é um sintoma muito grave, que, a depender do estágio, a gente precisa trabalhar, se preocupar muito mais com uma contenção de danos, do que, propriamente, pensar numa cura que seria a ausência total do vício. Mas, como a gente está num contexto espírita, em que a gente tem condição de investigar para as causas profundas que estão no espírito, a gente tem perspectivas melhores, através desse tratamento, nas diversas dimensões do ser humano, ter um êxito maior. Então, esta visão holística, mais integradora, que nos possibilita entender as viciações, essas viciações, elas não se restringem apenas ao uso do álcool, das drogas, do cigarro, mas incluem uma série de outros vícios, inclusive vícios comportamentais. O vício do jogo é um vício que destrói famílias, acaba com patrimônios, destrói a vida de muitas pessoas e se alastra com muita rapidez, porque na internet, a gente vê até anúncios de muitos sites com propagandas para jogar. Então, imagina isso para um adicto em jogo, é um tormento. E, no Espiritismo, a gente consegue ver o ser humano como um ser transdimensional, o que implica dizer que nós existimos em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. A própria ciência ortodoxa já admite isso, inclusive. Nós, Espíritas, sabemos que estamos aqui encarnados, mas, por exemplo, em emancipação da alma, isso se dá em diversas circunstâncias, nós estamos em contato com o mundo espiritual. Um complexo humano, ele é formado por algumas dimensões que interagem e se influenciam mutuamente. Nós temos, claramente, uma dimensão física. Observe o cuidado que eu tive ao empregar a palavra. Nós temos uma dimensão física, não nós somos, porque nós somos espírito. Então, nós temos uma dimensão física que não será eterna, que será temporária, que traz toda uma carga genética, biológica, importante, que influencia na nossa experiência, mas que tem as suas limitações. Nós temos uma dimensão mental, psíquica, emocional, que reflete mais diretamente o que nós somos. Nós passamos por uma dimensão social, cultural, moral, que diz respeito ao nosso contexto familiar, com quem nós convivemos, o conhecimento que a gente acaba desenvolvendo com base nas nossas pesquisas, nos nossos estudos. Nós temos uma dimensão afetiva, relacional. Na verdade, essa dimensão é a que nós compomos, através dos vínculos, das escolhas que nós fazemos. E nós somos espíritos imortais e, portanto, temos também uma dimensão espiritual, em que nós confabulamos, nos sintonizamos com outras mentes encarnadas e desencarnadas. Mas essa é a dimensão preponderante de quem nós somos. E nessa abordagem de hoje, nós adentraremos especificamente sobre a influência dos vícios, como ela se dá no perispírito e no corpo físico. Para isso, a gente precisa falar sobre a definição do corpo físico e do perispírito. Embora eu acredite que, como espíritas estudiosos, nós já saibamos. Mas é sempre bom, quando a gente faz esse tipo de abordagem, voltar às bases, relembrar Kardec, porque não há espiritismo fora das bases da codificação kardeciana. Então, a gente já sabe que o corpo físico é a nossa vestidura carnal, como uma roupa que a gente usa enquanto nós estamos no plano físico. E a essa altura, a gente já deve saber que nós temos um corpo de carne, não somos um corpo de carne, como julgam os materialistas. Nós somos espíritos imortais e não temos um espírito. E o perispírito, que o apóstolo Paulo, desde muito antes de Kardec, chamava de corpo espiritual, é o corpo fluídico da alma, do espírito imortal, conforme Kardec aponta na obra A Gênese, logo no capítulo 1º, Caráter da Revelação Espírita. Kardec vai dizer que o perispírito é a interface entre o corpo físico e o espírito. O perispírito é inseparável da alma, formando um dos elementos constitutivos do ser humano, é veículo da transmissão do pensamento, das sensações e da percepção ao espírito. E durante a vida do corpo, ele serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito, portanto, é um corpo material, embora essa matéria seja mais que intensenciada e, portanto, está numa dimensão menos densa do que a dimensão física e nada mais é do que um reflexo de quem somos moralmente enquanto espíritos imortais. Por isso, quando tratamos de vícios, nós estamos falando do espírito que trilha por este caminho, que opta, utilizando a avolição por essa saída, em algum momento decidiu utilizar a droga por diversas razões. Cada toxicômano, toxicômano é o nome atribuído ao indivíduo que sofre de toxicomania, que é um hábito patológico de viciação, a rigor, ingerir substâncias químicas ou entorpecentes. Então, cada toxicômano é um. Cada um se vicia por razões e caminhos completamente particulares. E, pelo menos, assim, no que tange na psicanálise e até pela doutrina espírita, a gente não acredita em curas miraculosas. Curas, por exemplo, por abstinência absoluta. Eu era viciada ontem e hoje eu decido não mais usar nada, sem nenhum suporte, sem nenhum recurso que me ajude a desmamar, digamos assim. Por exemplo, o recurso medicamentoso que tente substituir no meu cérebro o efeito químico da droga que eu estava utilizando, sendo que o medicamento é algo que é melhor controlado pelo médico. Então, eu passo por uma inserção do medicamento, depois por um desmame e consigo viver sem ele depois. Então, a gente não acredita numa cura rápida pulando fases como essa, por exemplo. Então, essas curas por abstinência absoluta, uma resolução própria, não é que a vontade não seja importante, mas, em geral, a gente vai precisar de muitos recursos para nos amparar por conta do complexo humano de que a gente já falou, que tem em diversas dimensões. Então, a cura por abstinência, ela, em geral, não atinge o que a gente chama de fonte da paixão. Na psicanálise, esse termo fonte da paixão é utilizado quando a gente quer falar da verdadeira causa que está por trás do vício. A gente acredita que o vício, como eu disse, é apenas um sintoma de um conflito, de um mal-estar mais profundo, ainda maior. E isso acaba sendo corroborado pelos nossos estudos, considerando o complexo humano e as suas outras dimensões. Porque a gente vê que, muitas vezes, o vício é um tamponamento para um problema mais profundo. Eu gosto muito de ouvir o psiquiatra baiano, o doutor Antonio Neri. Ele tem um trabalho formidável, ele que também circula pelos enlaces psicanalíticos e gosta muito da psicanálise. Ele tem um trabalho formidável de apoio aos usuários de drogas em situação de rua. E eu já tive a oportunidade até de fazer trabalhos junto com ele. E ele fala algo que eu acho que é muito perfeito. Digamos assim, o perfil toxicômano do usuário em situação de rua é bem diferente daquele que mora no Leblon. Citando aqui um dos bairros mais ricos, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o toxicômano em situação de rua, ele muitas vezes faz uso da droga para suportar a dor de viver naquela situação tão extremada de carência máxima, de miserabilidade total, de vulnerabilidade, de risco. Então, é muito difícil suportar viver sem o que para ele é um recurso. Então, isso é grave, porque nesse caso, a gente sabe que haveriam outras saídas ou pelo menos a gente deveria, enquanto sociedade, se organizar para oferecer outras saídas. oportunidades de emprego, e aí a gente já vai falar de temas relacionados à desigualdade social, diálogo, enfim, conversa para entender a demanda daquele sujeito. Então, a gente não pode realmente generalizar as causas que estão por trás deste sintoma, que é um sintoma crônico, social, estruturado mesmo na sociedade, são diversos. Mas voltando para o nosso tema, sendo o fluido perispiritual, o agente intermediário do pensamento, o que ele transmite, a comando da mente, do espírito, fica de certo modo impregnado do pensamento transmitido. É que isso que forma a nossa psicosfera. A psicosfera é uma atmosfera psíquica que contempla nossos pensamentos vitalizados, hábitos mentais, sentimentos e emoções. E bem se vê que a vibração, a energia ou a sintonia que a nossa psicosfera estabelece com o espaço em derredor, ela é sempre dinâmica, porque varia conforme o nosso pensamento e a moralidade. E o envoltório perispirítico acompanha em termos de qualidade de energia a nossa espiritualização. Logo, à medida que a alma se eleva à imoralidade, sua vibração, sua constituição, também se torna mais leve e mais etérico. Então, sob a influência do princípio vital, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, vai se unindo molécula a molécula ao corpo em formação. Portanto, o espírito comanda o corpo e plasma as configurações basilares neste modelo organizador biológico, que é o perispírito. E, por sua vez, o perispírito plasma no corpo, imprime nele predisposições de doenças, compreensões específicas, principalmente psíquicas, organizando ou desorganizando o aparato neurofisiológico, de acordo com as necessidades da reencarnação e com as condições de moralidade do espírito que vai animar o corpo. E devido a essa conexão perispirítica, de molécula a molécula, o corpo também influi no espírito. O perispírito, então, funciona como um órgão sensório, que vai captando as impressões físicas e transmitindo-as, repercutindo-as no espírito. Então, o perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, como vai asseverar Kardec na obra Gênesis, capítulo de número 14, intitulado Os Fluidos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. A gente já sabia disso, né? Os elementos do perispírito são retirados da natureza, do fluido universal. É uma condensação desse fluido em torno do foco da inteligência ou da alma. E nesse perispírito estão criações de imagens fluídicas, que através do pensamento são refletidos no envoltório perispirítico como um espelho. E essas fotografias, espécies de fotografias dinâmicas, vitalizadas, têm uma espécie de impressão digital nossa, do espírito imortal. De modo que elas ficam orbitando em nossa psicosfera e trazem consigo vibrações que dizem respeito ao estado emocional de cada um de nós. Então, às vezes, quando a gente tem algum pensamento que não é dos mais nobres e acaba sentindo as repercussões daquele pensamento ruim, maléfico, a gente fica se perguntando por que a gente está passando mal, por que a gente está com dor de cabeça, está enjoado. Reflexo das vibrações do nosso próprio pensamento. Porque esse pensamento, ele não é pensou, se dissolveu, né? Como uma fumaça, ele é, não é que ele seja cristalizado, mas a depender da quantidade, na psicanálise a gente chama de libido, né? Investimento libidinal. A depender da quantidade de investimento libidinal que eu coloco naquele pensamento, vitalização, ele acaba tendo uma força muito grande e permanece com a minha impressão digital, orbitando ao meu redor. Como se fossem ali as minhas testemunhas, né? Os meus filhos, aqueles que eu pari, né? Ali em derredor de mim, faz parte de mim. Então, o perispírito é o nosso modelo organizador biológico, que tem um papel importantíssimo, tanto no organismo, como numa multidão de afecções que vão se ligar à fisiologia e à psicologia. Por exemplo, o espírito André Luiz chama de larvas e vibriões psíquicos as formas pensamento que se assemelham a micróbios físicos que são criados pela viciação mental ou emocional da consciência em atitudes, pensamentos e sentimentos desequilibrados. Sabe aquele pensamento de ódio que eu direciono contra uma determinada pessoa? Eu estou me envenenando e achando que estou ministrando o veneno ao outro. Na obra Missionários da Luz, pelo mesmo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, o instrutor Alexandre, no capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, vai nos dizer que ele mostra a André alguns proponentes, alguns candidatos ao desenvolvimento da mediunidade. Aí André se detém a observar o aparelho genésico de um deles, um rapaz que era candidato à mediunidade, e flagra o que ele descreve como um acervo de pequeninos seres escuros imantados em destruição. Alexandre, que é o orientador espiritual da obra, explica que esses seres são bacilos, como tipos de bactérias físicas, mas bacilos psíquicos, das torturas sexuais produzidas pela sede febril de prazeres inferiores. São aquelas monoideias relacionadas ao sexo, as fantasias sexuais. Não é que as fantasias sexuais sejam desprezíveis ou vão gerar adoecimento psíquico de nossa parte. Mas aqui a gente está falando de um desvairamento sexual. Então, é uma espécie de viciação, uma sexuatria. Então, no caso desse rapaz, promovia esse adoecimento e a desorganização genésica por conta disso. Não eram apenas as fantasias, mas também o ato de promiscuidade, por assim dizer. Então, Alexandre vai descrever que todas essas espécies de bacilos psíquicos estavam sendo cultivados pela incontinência no domínio das emoções próprias através das experiências sexuais variadas do contato com entidades grosseiras. Então, não há qualquer reproche, qualquer condenação à expressão sexual e ao próprio ato sexual. A gente sabe que o espiritismo não é moralista, não é moralizador, ele não diz o que a gente tem que fazer ou não tem. E tem o sexo como instrumento da vida, do próprio processo de reencarnação, da própria lei de reprodução. Então, é sob o patrocínio do sexo que nós renascemos no corpo físico. Então, não há qualquer motivo de condenação nesse sentido. Mas aqui a gente está falando de descontrole emocional por conta do desgoverno das potências sexuais que, nesse caso, não estavam sendo dirigidas para o engrandecimento, para a dignificação do sujeito, e sim para a sua desorganização. Então, aqui a gente tem o resultado prático de um dos vícios da viciação no sexo, de uma forma desvairada, e a influência deste vício no perispírito e no corpo físico, as suas repercussões no corpo físico e no perispírito. Esse desvio, que é um desvio de ordem moral, pela sede febril, de prazeres inferiores, como diz Alexandre, vai desorganizando o modelo organizador biológico, o perispírito, por influência das energias deletérias trocadas na dimensão física, como ele vai falar, do comúbio, do fato de comungar sexualmente com entidades, como é que eu posso dizer, grosseiras, do ponto de vista moral. Algo análogo também acontece para o excesso de ingestão alcoólica e os distúrbios alimentares, que também são narrados nesse mesmo capítulo. Então, quem tiver interesse, vale super a pena a leitura. Missionários da Luz é uma das obras mais preciosas pelo espírito André Luiz. No capítulo subsequente, capítulo 4, intitulado Vampirismo, o instrutor Alexandre vai nos dizer que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem seu ambiente preferido, tem aquela cultura onde ele se desenvolve e que as doenças psíquicas são muito mais deploráveis em comparação a essa microbiologia orgânica e a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos e no que tange às molestias da alma, antes da afecção, existe o ambiente. Daí a importância, como Jesus nos advertia, vigiai, orai, cuidai dos vossos pensamentos, o ambiente que ele está falando é o ambiente psíquico. Então, antes da influência no corpo físico, o impacto no perispírito, houve um impacto na psicosfera. Então, as ações acabam produzindo efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. de modo que, aí ele dá alguns exemplos, a cólera, a desaspiração, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos gervens psíquicos na esfera da alma. E qual acontece? No terreno das enfermidades do corpo, o estágio também passa a ser consumado e cada viciação particular da personalidade produz formas sombrias que lhes são consequentes e extensíveis às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Ou seja, quando nós estamos encarnados, nós temos um corpo biológico na dimensão física, o corpo é temporário, mas o perispírito e o espírito são permanentes. E o que acontece é que conforme nós evoluímos, o perispírito também vai se modificando, tornando-se cada vez mais etéreo. E nós somos impressionados na experiência física através das sensações do nosso corpo biológico e quando nós estamos desencarnados, já que este corpo físico não existe, o nosso perispírito funciona como uma espécie de transdutor. Se nós pudermos assim chamar, ou seja, uma interface de relação da nossa inteligência com outras inteligências no mundo em que vivemos. Então nós existimos nos planos físico e extrafísico, espiritual, mas o espírito continua sendo causa fundamental das expressões na vida presente. Portanto, todos os distúrbios do espírito, os seus equívocos, as suas dificuldades e seus conflitos também são transmitidos perispiritualmente. O que nós somos intimamente reverbera. A carne, enquanto encarnados, nos tolda, nos vela, mas o escudo biológico não existe no mundo espiritual. Portanto, lá nós somos mais nós mesmos. Nosso corpo físico será, então, em última análise, aquilo que o nosso espírito determina para ele dentro das leis biológicas, respeitando, por exemplo, a lei de hereditariedade. É possível da gente fazer ajustes ou adaptações, mas dentro dos limites possíveis e de acordo com aquilo que nos for designado para o nosso melhor. Então, é como se nós fôssemos um condomínio. Cada uma das nossas trilhões de células são individualidades biológicas, pequenos elementos vivos. Enquanto essas células estão dentro do plano de organização pessoal, corpóreo, gerido pelo espírito através do perispírito, vai seguindo as ordens e as ordenações da mente no espírito imortal. Inclusive, o espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai definir a célula como animáculo infinitesimal domesticado. Ou seja, quando nós ficamos doentes, as células nada mais nada menos estão cumprindo ordens erradas do nosso espírito. É que nem um programa de computador. A gente não pode colocar a culpa na máquina. Os erros do programa de computador são devido ao algoritmo pensado por uma mente humana que a máquina simplesmente executa. Então, as células fazem o que o espírito ordena, assim como o programa de computador faz o que o programador desenvolveu. No câncer, por exemplo, as células se desordenam, acabam perdendo contato com a ordem, multiplicando-se de uma maneira desgovernada, perdendo a sua identidade, e tudo isso corresponde a uma relação de causa e efeito. Tudo que acontece com o nosso corpo recebe a influência preponderante nossa de espíritos imortais, mas o próprio espírito e o corpo seguem igualmente influenciados pelas experiências que nós temos. E é assim, mesmo sem que a gente se dê conta, que nós somos muito mais influenciáveis do que supunhamos, por tudo que está acontecendo ao nosso redor. O espírito imortal dá comando às nossas células através dos sentimentos e das ideias que expressa, emana e vibra. Estes sentimentos e ideias mobilizam o perispírito criando o pensamento que impacta diretamente sobre as células. Tanto que na obra Mecanismos na Mediunidade, o espírito André Luiz vai afirmar que o pensamento é composto de uma matéria cuja estrutura e leis de formação ainda desconhecemos do ponto de vista científico. Ele vai dizer que como um alicerce vivo de todas as realizações dos planos físico e extrafísico, nós encontramos o pensamento por a gente é essencial. Entretanto, o pensamento ainda é matéria, a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Que nós temos ainda aqui as formações corpusculares com base nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental como associações de cargas positivas e negativas. E é assim que o halo vital ou aura ou psicosfera de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais que imprimem frequência e cor peculiares e essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Para quem ainda tiver dúvida que o pensamento é matéria em movimento sugiro da gente pensar o que cansa mais jogar uma partida de futebol por 90 minutos ou fazer uma corrida por 90 minutos ou ficar 90 minutos estudando sem pausa para um concurso de preferência uma matéria bem densa bem teórica quando nós pensamos nós consumimos glicose nós precisamos de energia é um grande esforço e muitas vezes esse esforço do estudo dirigido ele é bem maior do que uma prática de atividade física que ao seu final vai liberar endorfina dentre outros então o que nós pensamos vai impactar as células e todos os que tiverem contato com este pensamento às vezes nós menosprezamos o poder da TV mas a sintonia com o conteúdo que a gente sintoniza ali na TV que a gente assiste nos impacta emocionalmente é o mesmo menosprezo em relação ao poder viciante das drogas só vou usar uma vez só para relaxar para curtir esse barato na psicanálise a gente chama isso de teste da onipotência imaginária esse sentimento de invulnerabilidade que produz um certo envolvimento com o que a gente chama de pulsão de morte e na drogadição há uma espécie de busca por esse desvanecimento desaparecimento apagamento do sujeito o sujeito que é por natureza desejante conflituoso dividido busca ali um prazer uma satisfação e no exato momento do êxtase que a droga proporciona ele deseja apagar a própria subjetividade simplesmente não pensar só usufruir e quanto maior for a angústia que sucederá esse barato maior o imperativo de recorrer a droga com mais frequência para compensar a dor da sua falta o vício ele traz essa falsa sensação de amparo de entendimento de pertencimento a droga vai aniquilando aos poucos a subjetividade do sujeito ela é um objeto de satisfação e não propriamente de desejo ela é uma ponte entre o prazer e a necessidade e não dá para a gente responder quando a gente tem uma adicção quem sou eu o que me falta a droga acaba sendo a resposta para todas as perguntas e o sujeito em busca unicamente dessa satisfação ilusória transitória e antecipadora de um doloroso rebote acaba perdendo a via de acesso ao seu próprio desejo então qual a influência dos vícios no perispírito e no corpo físico uma morte em vida simples e trágico assim nós não temos controle total sobre nosso pensamento isso é verdade mas pela alavanca da vontade nós podemos escolher em quem nos fixar nós somos muito influenciáveis é verdade e enquanto encarnados essa influência se torna ainda mais poderosa porque a nossa percepção do plano espiritual fica muito obliterada tanto que nós temos a sensação de que o real acaba sendo o mundo físico e a nossa experiência no mundo físico é muito mais uma ilusão e a verdadeira vida a vida real é a do mundo espiritual neurofisiologicamente o que nós chamamos de verdade nada mais é do que uma interpretação dos sinais que nós recebemos do meio e não é em absoluto a verdade a nossa verdade sempre será muito parcial que nós vamos construindo no transcorrer das nossas experiências o nosso cérebro é por excelência um órgão interpretativo ele tem as células mais evoluídas do nosso corpo com o objetivo de nos relacionar com o meio e com as outras pessoas o nosso sistema nervoso tem a função de perceber o que ocorre nesse meio interpretar isso e fornecer uma resposta três funções principais só decidimos se o estímulo que vem do meio dará uma resposta positiva ou negativa pela experiência o cérebro ele em geral traz algumas informações que vem da natureza vem da evolução que estão associadas ao que chamamos de instinto mas o ser humano além do instinto nós também temos a inteligência embora muitas vezes o instinto é mais confiável porque é uma inteligência automática que foi herdada pelas experiências da evolução biológica e nós recebemos isso geneticamente são os nossos padrões automáticos e o ser humano com a sua capacidade de raciocínio sua inteligência pode escolher pela sua vontade subjulgar esses instintos tem um lado bom porque nós somos capazes por exemplo mesmo sentindo um impulso instintivo de reagir a gente pode conseguir se controlar mesmo querendo se evadir de uma situação escolher permanecer mas em outras circunstâncias por exemplo eu tenho vontade de comer uma comida o meu instinto está dizendo que a comida está estragada mas eu como mesmo assim e acabo passando mal então tem casos que a inteligência não funciona melhor do que o instinto mas apesar disso nós funcionamos por padrões de comportamentos aprendidos o nosso cérebro funciona muito bem de acordo com esse sistema de tentativa e erro da decisão do que é certo e errado pelo mecanismo da recompensa e os vícios tem tudo a ver com o mecanismo de recompensa do cérebro algumas áreas do nosso corpo geram para o espírito a sensação de recompensa como dissemos o espírito tem uma ação preponderante sobre o corpo mas o corpo também influencia o espírito impressionando razão pela qual nós estamos encarnados por conta disso a influência do corpo sobre o espírito e o retorno do cérebro com as respostas frente aos estímulos recebidos é muito mais fácil nos enganarmos com algo que não será produtivo ou relevante e achar que isso é bom existe uma área do nosso cérebro que é responsável pela recompensa quando ela é ativada inunda o próprio cérebro com algumas substâncias químicas responsáveis por uma sensação de prazer e bem estar por exemplo quando a gente come chocolate quando nós fazemos uma boa refeição quando nós apreciamos algo belo como a visão do mar a visão do amanhecer do entardecer de pássaros de um bebê sorrindo e também no que tange a percepção sensorial não apenas visual mas gustativa tátil são algumas experiências que ativam essa área cerebral da recompensa se nós tivermos uma experiência anterior e nos sentirmos recompensados vem o bem estar daí então existe uma espécie de código no corpo biológico muito bem definido que é mais ou menos assim libera serotonina e dopamina em níveis altos que causam bem estar mas se a adrenalina e cortisol estiverem elevados informa pra ele que tem problemas à vista então esse mecanismo de recompensa é entendido pelo cérebro como uma boa experiência que vale a pena repetir por isso que criar hábitos que gerem recompensas positivas como praticar o bem da caridade que gera uma alegria íntima fidedigna ver uma pessoa que nós amamos assistir o pôr do sol ver vídeos de bebês sorrindo são todos hábitos saudáveis que nos geram bem estar e que de certo modo nos estimulam a continuar praticando mas se essas experiências não forem repetidas pela nossa vontade a gente pode chegar a sentir saudades mas isso não nos causa dor nem nos mata nem nos deixa excessivamente carentes a gente pode recordar saudosamente daquela lembrança aprazível mas depois a gente esquece no caso de uma droga diferente a droga ela não age primariamente no perispírito nem no espírito ela age no corpo físico ela age sobre o cérebro ela faz com que os neurônios do centro de recompensa produzam uma quantidade exorbitante de neurotransmissores ligados ao prazer mas numa quantidade potencialmente muitas vezes maior do que esses exemplos que a gente deu do chocolate do entardecer do bebê sorrindo e de ver uma pessoa que a gente ama de modo que a prática do bem da caridade e todas essas outras experiências passam a ser fechinha ante a satisfação que a droga oferece e essa sensação de bem-estar e prazer é imbatível embora muito curta mas isso impacta fortemente o perispírito e o espírito porque a gente já falou aqui bastante que o corpo é também um é por si só esse grande repositório de sensações essas sensações são reverberadas pelo perispírito ligado ao corpo molécula ou molécula que por sua vez também transmite essas impressões ao espírito então enquanto o nosso corpo metaboliza a droga esses níveis de neurotransmissores que estavam lá nas alturas no seu ápice né caem drasticamente e acabam ficando num nível menor do que tínhamos anteriormente antes de usar a droga daí vem a dor vem o sentir-se mal né e a ânsia para poder repetir essa experiência da satisfação quanto maior a frequência de utilização maior o nível de serotonina no cérebro para garantir que nós vamos nos sentir bem e obter o prazer e comparativamente com as outras experiências da vida mais pura e simples né não tem concorrência elas vão perdendo a graça a prática do bem da caridade ver a pessoa que nós amamos assistir o pôr do sol ver vídeos de bebês sorrindo é isso que nós estamos chamando de apagamento subjetivo as experiências cotidianas passam a não mais trazer esse bem-estar tão buscado e aí nós passamos a adicção que implica em fazer uso das drogas para que nós possamos nos sentir normalmente bem e felizes a nossa cultura ela prega infelizmente que é possível viver sem dor uma proposta que nós estejamos o tempo todo ebetados anestesiados com sedativos administrados por conta própria o perigo da automedificação a nossa sociedade não costuma produzir modos de sofrer porque não se interessa em buscar um sentido do sofrimento a nossa cultura individualista e hedonista faz do sofrimento a grande crise do desamparo e essa sociedade do século XXI a sociedade do consumo é a que prega essa fruição até o fim sem limites e aí a droga psicofarmacológica entra com essa proposta esdrúxula de que o bem-estar é estar livre da sua própria subjetividade então esse mundo dos sem limites é o mundo da droga dessa intensa individualização e quando a droga é muito forte por exemplo no caso do êxtase sua abstinência deixa um déficit muito grande e aí os viciados passam a não usá-la apenas para repetir a satisfação mas começam a usar para não se sentirem mal por conta das crises de abstinência sem a droga se sentir dor não é só não ter mais graça de viver porque um elemento externo gerou um padrão de funcionamento cerebral que faz com que o cérebro seja impedido de viver sem aquele elemento e esse primeiro registro esse registro do prazer ele foi incutido na nossa memória profunda na nossa memória pira espiritual ficou marcado e mesmo que o cérebro altere o seu padrão a repetição daquela primeira impressão prazerosa de satisfação persegue e a gente passa a não viver mais sem portanto a cura deve vir de dentro para fora mas isso não é tão fácil quanto parece o grande problema é que tudo que vem de dentro para fora passa pelo nosso querer esse é o mecanismo biológico da formação do vício nós geramos um pensamento que é matéria como uma onda de rádio que impacta esse pensamento gera um padrão e quanto maior a afinidade moral elevada maior a penetrância desse padrão mental por exemplo o pensamento de ódio tem uma frequência mais baixa é desarmonizante mas o outro que é o receptor desse pensamento de ódio só vai perceber se estiver no mesmo padrão de onda mental ou seja se se permite sintonizar com aquela vibração como a tv se eu quero assistir um determinado canal terei que sintonizar com ele tudo que estiver ocorrendo no plano extra físico nesse padrão de onda uma vez que eu sintonize entrará em contato comigo não há como ter controle do que selecionar ou rejeitar depois de ter entrado na faixa vibratória como a gente costuma dizer já o pensamento de amor pelo contrário como é de alta frequência ele harmoniza nosso perispírito e mesmo que o outro não saiba ele recebe essa penetração amorosa porque ele tem uma grande penetrança então para sair desse padrão vibratório é preciso sair deste pensamento e eleger outro quando nós somos estimulados a um padrão de pensamento e nós nutrimos esse padrão a gente começa a emitir um pensamento que vai para o meio e a nossa psicosfera que nós criamos pelos nossos pensamentos e não podemos dissimular vai sendo formada daí quanto mais a gente vitalizar um pensamento mais ele fica reverberando na psicosfera e reentrando na consciência isso gera um pensamento recorrente são esses pensamentos recorrentes que nutrem as adicções a potência do nosso pensamento não tenho dúvida é infinitamente maior do que de qualquer droga esse pensamento então fica nos auto induzindo que a gente conhece por auto obsessão ou mono ideias os espíritos influenciam a gente a gente sabe disso mas somos nós que escolhemos e atraímos o que acontece com esse pensamento recorrente é que nós passamos a educar o nosso cérebro a funcionar nesse padrão e vai chegar uma hora que esse padrão vai alterar a bioquímica cerebral e aí pra gente mudar não vai depender só da nossa vontade porque nós quando fizermos isso o cérebro estará dependente desse pensamento de uma maneira gerar neurotransmissores específicos para alimentar esse processo então o ideal seria não entrarmos nesse padrão repetitivo desses pensamentos recorrentes porque por associação com outras bens nós acabamos atraindo e embora eles não nos forcem a nada se coadunam conosco e comungam dessa experiência comum que nós permitimos portanto para vencer o vício para reduzir essa influência no perispírito e no nosso corpo físico é preciso olhar para todas as dimensões do complexo humano como nós já dissemos a dimensão física genética biológica sendo tratada pela medicina a dimensão mental psíquica emocional sendo tratada pela psicoterapia a dimensão social cultural e moral ou compromisso de reforma íntima e reforma moral dos indivíduos a dimensão afetiva relacional que diz respeito como eu trato os meus semelhantes e a dimensão espiritual que tem tudo a ver com o que eu busco nesse desenvolvimento da minha religiosidade então algumas saídas para que a gente possa evitar ou tentar superar isso a valorização dos momentos em grupo buscar a satisfação em atividades criativas o que eu encontro é uma fonte de prazer que droga alguma pode substituir criar e vincular-se a grupos de referência de ajuda mútua com respeito aos vícios muito eficazes buscar outras opções de desejo sensibilizando o ser para voltar a nutrir e investir na sua própria subjetividade e acima de tudo recordar que a evangelioterapia é a psicoterapia por excelência a prática do bem e da caridade é salvadora então meus amigos é mais ou menos isso espero que tenha sido de alguma sorte útil esse momento com reflexões muito singelas sobre um tema tão profundo e tão complexo e até a próxima se Jesus assim permitir e até a próxima Obrigado.